A segunda-feira dia, 07 de outubro, foi marcada por folga ao elenco do Flamengo após vitória sobre a Chapecoense. Entretanto, nem todos descansaram. Pelo contrário, o dia foi marcado por muito trabalho para os jogadores que estão lesionados. As informações são do portal Globo Esporte. Felipe Luiz e Arrascaeta deram início ao tratamento no CT. Os dois sofreram lesões no joelho, porém o uruguaio teve que passar por uma artroscopia. Por isso, a tendência é que volte a atuar pelo rubro negro apenas em novembro. A ideia do Flamengo é que os dois jogadores trabalhem em três períodos, mas também continuem tratamentos em casa. O objetivo do clube carioca é que os dois estejam à disposição no dia 23 contra o Grêmio, pela Libertadores. Outros dois lesionados que também fizeram atividade foram Diego e Lincoln. O meia está em processo de transição para a parte física após fratura no tornozelo, enquanto o atacante faz trabalho de reequilíbrio muscular para retornar ao rubro negro. Sem esses jogadores, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira dia 10, para enfrentar o Atlético Mineiro. A partida está marcada para as 20h, no Maracanã. Pela rodada 24 do Campeonato Brasileiro a segunda-feira dia 07 de outubro, foi marcada por folga ao elenco do Flamengo após vitória sobre a Chapecoense. Entretanto, nem todos descansaram. Pelo contrário, o dia foi marcado por muito trabalho para os jogadores que estão lesionados. As informações são do portal Globo Esporte. Felipe Luiz e Arrascaeta deram início ao tratamento no CT. Os dois sofreram lesões no joelho, porém o uruguaio teve que passar por uma artroscopia. Por isso, a tendência é que volte a atuar pelo rubro negro apenas em novembro. A ideia do Flamengo é que os dois jogadores trabalhem em três períodos, mas também continuem tratamentos em casa. O objetivo do clube carioca é que os dois estejam à disposição no dia 23 contra o Grêmio, pela Libertadores. Outros dois lesionados que também fizeram atividade foram Diego e Lincoln. O meia está em processo de transição para a parte física após fratura no tornozelo, enquanto o atacante faz trabalho de reequilíbrio muscular para retornar ao rubro negro. Sem esses jogadores, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira dia 10, para enfrentar o Atlético Mineiro. A partida está marcada para as 20 horas, no Maracanã. Pela rodada 24 do Campeonato Brasileiro no início da tarde desta terça-feira dia 08 de outubro, a assessoria do Flamengo informou que 51 mil ingressos já foram adquiridos de forma antecipada pela nação rubro-negra, para o duelo diante do Atlético Mineiro. Vale relembrar que Jorge Jesus não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Caio e com o atacante Gajibol. Ambos estão em Singapura, juntamente com a seleção do Brasil.